Música Tudo bem pessoal? Eu sou Luiz Tanuri e além de professor de Jiu Jitsu faixa preta quarto grau, eu também sou nutricionista esportivo. Hoje eu vim te ajudar. Eu vou falar um pouco sobre a nutrição, porque além da parte técnica, onde nós temos professores capacitadíssimos com esse material didático, eu também venho te ajudar para saber o que comer, quando comer e também poder ganhar competições. Música Música Música